Hoje, 31 de julho, é o dia do Cordel E eu aproveito a oportunidade para homenagear todos os adeptos dessa prática cultural valorosa O Cordel conta histórias do mundo real, utilizando-se de versos populares Palavras que rapidamente caem no gosto popular Vindo de Portugal para o Brasil no século XVII A literatura de Cordel adquiriu traços da cultura nordestina e se transformou numa expressão regional Impressos de forma artesanal em folhetos, os cordéis eram popularmente vendidos em feiras, dispostos em cordões Daí veio o nome desse gênero literário, Cordel Vicente Campos é jornalista por formação e poeta por vocação Anuncia o jornal Paraíba Criativa Ele é autor de versos memoráveis sobre a política brasileira, como este que apresento agora Meus amigos, eu sou nordestino com fé e declaro meu voto com esse poema do incrível Vicente Campos Eu voto na gota serena, no filho do cramunhão, no rabo preto do cão, na coceira de urtiga Num filho de rapariga, num caminhão véi fenemê, num saci bem pererê, num penteio de cururu Voto em catinga de cu, mas não voto no PT Eu voto numa mandinga, voto em catinga de bode, hein comigo ninguém pode Num ferrão do mangangá, num abraço de um guará, numa topada sem querer Numa moita de muçambê e na fumaça de um caminhão Me lasco na contramão, mas não voto no PT Voto no negão do zap zap, nas puta do cabaré, no espirro de rapé Num porco velho nojento, na espada do jumento, na lama do tietê Num bebo que quer beber, num ferro quente em brasa Voto no carai de asa, mas não voto no PT Eu voto numa mazela, numa surra de imbira Na curva que o carro vira, na puta que o cão pariu Na ralé desse Brasil, nos ondas do PCC Na onda do tsunami, eu voto em qualquer infame, mas não voto no PT Eu voto em qualquer um, até no Kim Jong-un, mas não voto no PT Vicente Campos utiliza a história do povo nordestino como inspiração E apresenta a cultura regional de forma descontraída Olá pessoal, eu me chamo Vicente Campos, filho Sou cordelista paraibano, nascido na cidade de Patos E resido em João Pessoa, onde escrevo cordéis desde o ano de 2002 Por aí Então, tenho mais de 50 títulos publicados E eu gostaria de ler para vocês agora uma parte do meu cordel O dicionário paraibês A turma gosta muito Todos sabem no Brasil que o idioma é português Assim como lá na França, todos falam o francês Por isso, na Paraíba, falamos paraibês Quem não tem dinheiro é liso Quem é rico é estribado Não tem onde cair morto é ser liso e lascado Quem não dá sorte é pé frio E quem tem sorte é cagado O mau cheiro é uma catinga Também pode ser nhaca Na axila é survaqueira Quem fecha um botão, ataca Quem se vai, pega o beco Quem entra em casa, em buraca Longe é abaixo da égua O ali é acular Devagar é só na manha Correr é desembestar O de cima é o de riba Botar no chão é arriar Mulher bonita é vistosa Mulher feia é canhão Quem se zanga dá gota Quem dá bronca dá carão Menino que anda lento O menino é manchão E a poesia dos cordelistas é feita para ser declamada Para ser considerada literatura de cordel Prossegue aqui o Jornal da Paraíba Num site especializado em obras literárias desse gênero As obras devem obedecer certas medidas De certas regras de métrica Rimas e variações linguísticas Os temas, no entanto, percorrem os mais variados assuntos Desde aventuras de heróis da cultura nordestina Até piadas O poema que nós apresentamos para vocês agora Do Vicente Campos Ele foi publicado em 2018 E rapidamente assimilado por toda a região nordeste Para falar sobre as eleições daquele ano Num bebo que quer beber Num ferro quente em brasa Voto no carai de asa Mas não voto no PT Eu voto numa mazela Numa surra de imbira Na curva com o carro vira Na puta com o cão pariu Na ralé desse Brasil Nos ondas do PCC Na onda do tsunami Eu voto em qualquer infame Mas não voto no PT Eu voto em qualquer um Até no Kim Jong Mas não voto no PT Nosso agradecimento, portanto, a todos os poetas de Cordel Pela alegria proporcionada Pela criatividade Por retratar a vida real De maneira tão tranquila Tão simpática e tão leve E deixo-vos no final desse vídeo Com um restinho do dicionário de Paraibês Do nosso poeta nordestino Vicente Campos Da Paraíba Para o mundo O otário é mané O malandro é malaquia Está com pressa É avechado Dizer vem logo é a via E quem se espanta com algo Diz assim Afemaria Caprichar é dar um grau O mal feito é arrumação O que é bom é arretado O medroso é cagão Pessoa boa é filé E puxa saco é babão